Coração deimoso Já chegou a hora de criar juízo Vê se toma jeito, não faça meu peito sofrer por amor Respeite essa moça, ela é a erva do meu paraíso Saibas que sem ela serei nesse mundo mais um sofredor Coração deimoso, viva o presente, esqueça o passado Se eu sofrer agora, você é o culpado Não perca de vista essa linda mulher Não faça bobagem, fique do meu lado Faça o que é certo, estarei pra sempre E braços abertos para ser feliz quando ela quiser Coração deimoso Eu não desejo apenas mais uma paixão Minha alma deseja um amor que seja melhor pra nós dois Pois favor agora não estrague tudo Não jogue ao chão Amor passageiro Vai sorrir agora E sofrer depois Coração deimoso Coração deimoso Coração deimoso, viva o presente Esqueça o passado Se eu sofrer depois Se eu sofrer agora, você é o culpado Não perca de vista essa linda mulher Não faça bobagem, fique do meu lado Faça o que é certo, estarei pra sempre E braços abertos para ser feliz quando ela quiser